Amor Encantou meu olhar Vagando neste manto de areia Com a colonização Eu inicio a expansão Que maravilha Seu corpo é o mato desta terra Tem o sal que lhe tempera O ar é pura sedução Tem jantadas no mar Tem jantadas no mar Mareia, meu amor Mareia Eu vou deitar e rolar Pois fosse a delícia Mareia Tem jantadas no mar Tem jantadas no mar Mareia, meu amor Mareia Eu vou deitar e rolar Pois fosse a delícia Na areia do Natal Oh Natal Meu Deus do céu Eu nunca vi tanta beleza Obra da Mãe Natureza Bate na palma da mão A meta vai começar São quatro séculos de história Mareia vai morar O rei sol a brilhar 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 Mareia 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 O rei sol a brilhar Mareia O rei sol a brilhar O rei sol a brilhar Vem brilhar, oi, bate na palma da mão A festa vai começar, são quatro séculos de história pra acordar O rei só vai brilhar, o rei só vai brilhar A festa vai brilhar, o rei só vai brilhar